GABRIEL SAUDE Bora começar a chutar tudo assim, mano! Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi por sorrar Quando você bebe umas coisas Já estamos aqui no Rio Pará Pra levar o som E um bom indeterimento pra você aí, ó E ele tá comigo Vai aqui, bota uma pegada diferente do Lodinho Todo mundo tá vendo essa confusão Minha boca já tá por ali, ó Pra cima! Pra cima! É como se a saudade de mim E você é a pele do seu Já já tem o Lucas Pressão pra galera aí, ó Você é o bom E a cachaça é a desculpa pra você Pra cima! E não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no nosso barbeiro Leandrinho Jalá! Pra brincar, pra usar Bora começar a esquentar! E eu já tava bem Agora não tinha porquê você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no... Vou um braço e me dão Pra brincar Sembra em nome do meu parceiro Rafael Crocodilo Divulgações É o meu divulgador oficial aí, ó Rafael Crocodilo Divulgações E o meu divulgador que comanda O Interland JP O Mídia do Caminhão Jota Sou um predador E a parceria Madrugue Fechada O meu parceiro Adailton Silva Aposta online aqui, ó Adailton Silva Aposta online é aqui E aí meu parceiro Arthur Eletro Arthur Eletro Se liga a tropa Se liga a tropa Um predador tá na área Segure-se quem puder Que a onda É muito firme Por as que tem O saldo chega aqui no Rio Paraná Veja-me Não sei quem não sei Mas canto que eu não sei Ai Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei Vamos assim! Meu anjo fez-me É sempre o nome de Adézula aí É o nome da emoção, viu? Não sei se não dá Bora pra cima! Meu anjo fez-me Os sonhos são visão E o meu coração te chama O anjo É sempre assim É sempre assim Bora bem parceiro O anjo Os olhos veem Então a sua galera ali É sempre assim De mim se não dá Bora pra cima Vem pra resenha mais poderosa Do Estatuto do Pará Aqui no Rio Pará O meu parceiro Barbeiro Leandrinho Vai começar a relembrar O casco velho Assim ó Tem uma história Pra te revelar Um segredo Que não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras É do jeito É do jeito É na época assim ó Água caralho Água Água A lesa Só começando Rio Pará Já já tem o Lucas Pressão aí Quanto isso Vamos gerando som Você está na resenha Do sound papai Bora Netona Muito som Muito som Uma virada Uma verdadeira viagem Pra você Que música Toda sexta-feira Rio Pará Pra vocês Tente me esquecer Não, não, não Não, não, não E daí o Tom Silva É do caminhão Caminhão Te amar Me esqueça Não me toque Eu gosto assim De toque assim ó Ó, ó Tá no batidão E vai Virar E toma E vem que aqui tá bom Tá bom demais Assim no Rio Pará Vem que aqui tá bom É bom demais Curtir aqui no Super Pop Vem que aqui tá bom Tá bom demais Curtir aqui no Super Pop Vira, vira A parada vai ficando doidão E bota lá pra cima Que o bagulho vai pegar fogo, mano Mas a parada é assim, meu parceiro Ózinho Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho Só as pedras, papai Te amo, te amo, te amo Água, caralho E um outro amor Atenção Foi tão forte Me sinto apaixonado E aí Rio Pará, como é que é? E dessa vez se querem saber verás Todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Só os melhores, só os principais aí ó Tu sabes que no mais profundo de minha alma Sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro, vejo De Jefferson, saudade dentro do amor Porque me curaste quando estava Agora o comando tá comigo Tocou o coração partido Gabriel Saldi Lava naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no lava naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como eu te desejo Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho Amor não lava nada, sua mão surgiu E bora, vai virar, vai virar no batidão Já! Vai no batidão, o bagulho vai doidando E o salte detonando, detonando, detonando Assim ó Vira assim Ó, 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 ó E toma caqueado, no gigado, balançado E vira, vira, vai, vira, 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 vai A parada não pode parar Embora a galera no rio parar O bagulho vai começar a girar Gira, 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 vai Vai no batidão, é marcante pra você Música Só as melhores, assim ó Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho Leandrinho viaja Tem coragem, mestre Fazia uma loucura nessa cidade Caralho Preciso te encontrar Já, já foi um vaginho Santa Bárbara do Pará Passa a mão Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Alô, Ásio Então chega aqui, rápido Nesse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui, eu quei Mas nunca Te liga como é Ações melhores, assim ó Não sei por que maltrata Tudo o meu coração Se eu nunca te deixei na solidão Não me abandone Por favor, meu bem Assim não dá E tentar eu te amo E não vou te deixar Se eu te machuquei Eu peço teu perdão Foi uma loucura Uma empolgação Agora escute, meu amor O que vou te dizer Dessa canção Que fiz para você Vou te amar E vem contigo Nova dimensão Vou conquistar Seu coração Curtindo com você O melhor som Vou te amar Eu não consigo Mais viver assim Com DJ Gil E DJ Luiz Que vão fazer você Voltar pra mim Eu vou curtir o som De Nova Dimensão O DJ Gil E DJ Luiz Um show de emoção Vou ter você pra mim E curtir esse som Eu vou amar você Ao fundo do Nova Dimensão Eu vou curtir o som De Nova Dimensão O DJ Gil E DJ Luiz Um show de emoção Vou ter você pra mim E curtir esse som Eu vou amar você Ao fundo do Nova Dimensão Banda A maior referência em melody Esse é o onze que eu conheço Grande camarada Essa música do meu parceiro O DJ Luiz Fora assim Eu vou te amar E vem curtir o Nova Dimensão Vou conquistar Seu coração Curtindo com você Só as pauladas Vou te amar Eu não consigo Mais viver assim Com DJ Gil E amanhã E DJ Luiz Vamos invadir Bujaru Com o nosso caminhão Eu vou curtir o som Eu vou dar dimensão Eu tenho que ir Essa é a caçada Do Predador Eu vou amar você Eu sou do Nova Dimensão Vai ser mil graus amanhã Eu sou do Nova Dimensão Vou pedir Bujaru que nos aguarde aí Vou ter você pra mim E curtir esse som Eu vou amar você Eu vou amar você Eu sou do Nova Dimensão Égua Eu sou do Nova Dimensão Sinto um vazio Liga pro mestre Tem coragem, mestre? Me deixe paz, cara Na esperança que um dia Você volte pra mim Sempre eu falo Que música! Sonho acordada Pensando em nosso amor Tem que rolar, tem que rolar E nas loucuras E aí? E quando bate É tristeza, solidão Já já o Luga Chega e Netuna O sábio chega Com a resenha pra você Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor E aí? E aí? Dia e noite Eu penso em você E o teu coração, filhinha? Mas você não está nem aí Toma! Eu te encontrei Me apaixonei Acreditei no seu olhar Não dá pra viajar Que cê sonha, hein, moleque? E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Sempre te amei Ah, eu com a mãe dona E confiar no seu amor Em troca eu só Me machuquei Vai chegar E eu aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez te magoei Queria tentar de novo E hoje eu tô por conta do meu parceiro e empresário Leandrinho do Corte Mas é difícil Não dá mais pra mim Vamos ver com a banda variante De ponta a ponta aí, ó Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada e a solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Suas balas Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão E aí? Ó, senhores! E aí? E aí? E aí? E aí? Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos meus pensamentos são seus O que eu vou fazer Qualquer passar É forte, aperta o peito e... Grande Jefferson, saudade Eu sem você Te puxa pra cá Sou em mim Todos meus pensamentos são seus Meus anjos no espelho Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver Fala pra mim É grande a minha dor Liberam dois copos lá Vem, 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 deixa de orgulho Abrir o apetite é essa Pra cima! E aí? Rio Pará Mas eu já paguei Vem, vem, deixa de orgulho Vem Um, dois, três, vira assim E essa marcou a história em você Um, dois, um, dois, três Vem, 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 vem Boa, doida Boa, doida Boa, doida Boa, doida Vem, 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 vem Vou voar Além do infinito Com o agar de fogo Isso é sempre ao teu lado Sempre bebe fogo Além do infinito Com o agar de fogo DJ Gabriel Saud A sequência me quebra A parada é assim Seja bem De novo Que bom Uma atrás de outra Sem tirar de dentro É a sexta do Rio Pará Bora começar, mestre? Só tem esponja O empresário Leandrinho falou Sem gracinha A luz do teu olhar Sozinho sei, não consigo Só os teus beijos Só começar Fica-se tão distante Prometo que não vou te imaginar Porra, pirãs O show do EG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som No ague é de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te lavando um CD ao vivo Só de marcante pra você Faz o S Levante a mão e faz o Sempre em nome de G Boutique H.C. Boutique do Kigunen O patinho mais famoso do Brasil Fala meu parceiro Igor Igor Camalcante É o nome da emoção E é O ague é de fogo É É Um, dois, três Camalcante Eu vou te dizer Que tenho me pedido Estou desesperado E sigo o meu caminho Sem você comigo Sem o teu amor Só assim, minha filha Antes de perder Gosto da minha vista Quero te ver um pouco E sonhar que eu desci Te liga que é azul E aí filha Abraça ela Abraça, abraça Eu sempre relembro Segura! Os dias felizes É hoje que o carro sai da marreira Que passamos juntos E marcou meu dia E o CD vai ficando daquele jeito O tempo passou Mas não conseguiu apagar Não é parceiro Jefferson lá no Primeira Saudade Eu vou dar pé inicial aqui Eu vou dar pé inicial aqui A grava vem Bora pra cima Me diz como vou A gente volta pra fazer o show Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Fala pra mim Isso é amor demais Amor pra recortar Amor pra recortar Amor pra recortar Louco só, te olhando e estou, não dá pra cumprir. Eu te amo, calado, prefiro esconder. Meu corpo todo estremece, apenas só na categoria. Nesse maldito desejo, ocupado sou eu, sou eu. Mas posso até sonhar, que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver, preciso te ver. Sempre em nome de maior e melhor assistência técnica. E manutenções e celulares aqui da ilha. Esse nome aqui, ó. Arthur Eletro. Olha a moral, moleque. Só não vale chorar depois, Arthur. Nesse maldito desejo. É ou não é, ventinho? Isto. Sou eu, sou eu. Mas posso até sonhar, que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. É uma viagem contra o tempo agora. Quero te ver, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer. E aí? Eu amo você. Coracê do Rio Pará! Coracê do Rio Pará! Como simples olhar, eu me apaixonei. Só os melhores, vai! O amor aconteceu entre você e eu. A brisa do mar vinha nos envolver. O sol aquecer entreguei a você. Agora! Uma areia como eu sonhei. Sempre te amarei. Começou. Eu amo pra toda vida. Você me faz feliz. Nunca me senti. Já tá no CD. Meu coração. O nosso brandioso. E tô na galeraria. Toma! platinha llamar. Toma! Prepara o Capacete que興am pedrada! Mano assim ó. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo. Vai lá, Bruçal, de boa parada aí, ó! Vem pra resenha mais poderosa do Estado do Pará. É assim na praia do farol. Aqui na Rio Pará. Volta o filme, me deixa sonhar, vou sonhar, vou sonhar, até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, até acordar com você. Você me conquistou, confesso, e a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser, de noite eu penso em você. E aí? Fico esperando a hora de te encontrar com a gente se amar. Só te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo em meu cor. E aí, André Azulain, estamos fechando. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te dizer que... É o homem aí das apostas online no Pará e no Interland. O mundo sabe que eu sou louco por você. A da Hilton Silva. Aposta online é aqui. Te amo, te quero demais, minha paz. Toma que toma, que toma, toma pra virar, virar, virar senhor. Não complique, não sou mais sua. Muito simples, só fazer depois. Um mais um, tá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor, sozinha. Um mais um, tá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor, sei que sou eu. É, senhor! Simplesmente as melhores e as principais, as que marcaram a época. Você escuta aqui hoje, é a Sexta da Rio Pará. Pra cima! E tão de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar, que não é normal. Me apaixonar assim, meu coração me diz. Vem, minha filha. Vem, me ama. Vem, meu papai, vem. Até o amanhecer, isso é amor. Vou pegar essa miudeza. Eu não posso negar, com você. Água. Chega o primeiro mar, onde você for. Eu vou com você. Me tirar de casa. Eu quero te amar. Pra cima! Embora, não tô nada, não tô nada. E vai virar no batidão. É mais uma desse jeito. Eu vim, só pra te dizer. Eu, 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 eu. Só penso em você. Meu águia de fogo. Eu sou. Essa é a resinha do salte. Meu coração é super pop, deve. Aqui! A galera enlouquece com o S. Dias, Éric e Juninho. Chegando o Betinho e o Jô. Meu parceiro, Josimar. Eu falei que era só os melhores, ó senhor. Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Fala, Brumigopá! Por que não me diz o teu nome? E aí, Rio Pará! Eu quero te amar e ser feliz Vem comigo! E dizer a você do meu amor Por quê? Por quê? Por que me abandonou? Se foi, me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Não pode ter um fim Sigo sem destino Sozinho já não sei pra onde Dê o meu amor E aí, Rio Pará! Não, 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 não Se foi, me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Não pode ter um fim Que tal essa daqui Pense! E aí, Rio Pará! E aí, Rio Pará! E aí, Rio Pará! Bora, Rio Pará! E aí, Rio Pará! Bora detonar, detonar, detonar Bora, Gabriel! Saúde! E bota um vídeo pra enioitar Assim vai! Vem DJ Lohan, solta o beat do passado Vai DJ, que existe Vem DJ Lohan, que tá votando Bora começar a chutar, tudo ósseo Bora detonando, detonando, detonando E bora detonando, bora detonando Que o bagulho tá doidão Bora lá pra cima, que o bagulho não pode parar Não pode parar, não pode parar Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém É do jeito que o ósseo e a tropa dá valor Lama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou afastar É só os velhões Não espera me responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender E aí, galera? Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde e diz aonde Empresário Leandrinho do corte Aqui do lado, mamãe Eu atento, é só ligar Já gostei A galera vai começar a esquentar aqui Aqui no Rio de Janeiro E toma que toma, que toma, toma na batida Bora começar a esquentar DJ Gabriel Saúde Um, dois, três, explode A onda do sapinho A onda do sapinho a desguiar A S aqui 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 Vai Já começou a esquentar tudo Bonga, 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 bonga Bora, Jefferson Bonga, bonga Bora, mano, DJ Toma de caralho Toma de caralho Toma de caralho Passa o pau na chota Toma É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado É do amanhecido essa aqui Dia de rock Dia virado Dia bebendo E fazendo caqueado Vai rolar a pólvora na chave no cartão Vai rolar a pólvora na chave no cartão Ele vai pra cima O rock não para não Esse é teu momento Esse é teu momento E essa música que eu vou tocar Explodiu lá no ponte de chão A parada é assim, ó Faz a dancinha da pantera com a de roda Vai, vai Assim, ó É varela de mim É varela de mim É varela de mim É varela de mim Assim, ó É varela de mim E ao cantando e a mapo No caqueado Piscina tocando e a mapo No caqueado Vem, viadinho Ensina essa dancinha Vem, viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Explodiu! Esquece! Bora começar a dar o caqueado Bora começar a dar o caqueado Bora começar a dar o caqueado Não bate não Não bate não Não bate não Não bate não O bagulho tá doidão E bora começar a aquecer Desse jeito aqui Vira, vira, vai Toma, toma Sumi O coro tá comendo Meia noite eu sumi O coro tá comendo Alô, Melde Geral soltando o fogo E eu fudendo 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 E eu fudendo 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 Vai, fudendo Sal, 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 sal Bora começar a dar o lição Bora começar a esquentar o bagulho aqui do Rio Pará Toma, som Bora começar a dar a aula de pressão É noque de lábio É noque de lábio É noque de lábio É noque de lábio É aula de caqueado É aula de caqueado É aula de caqueado, agona É aula de caqueado Hoje é aula do caqueado Vem, toma Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Back Ih, doido Olha o Super Mario Olha o DJ Toca, faz o caqueado Olha o DJ Toca, faz o caqueado Late coração, cachorro Late coração Late coração Cachorro, late coração Au, 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 au Au, 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 au Ai, 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 ai DJ, o DJ é o brabo, porra Caqueado A vida eu tô passando Segura de caqueado A vida eu tô passando Fazendo o Deboçado Não fazendo o Deboçado Não fazendo o Deboçado Não fazendo o Esquenta Pra ir passando A Bárbara aí, ó E pimenta, pimenta e sal E pimenta, pimenta e sal Toma a Reboarda Toma a Reboarda Toma a Reboarda Toma a Reboarda Toma que toma Que toma Toma, toma, toma Toma E o bagulho tá doidão A galera gosta de viajar Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Olha o bonitinho Fica aqui Fica nessa insegurança Todos já sabem Se a panela Eu adobar Até nas cartas de tarô Já dizem que isso é amor Vou sair daqui Escolha algum lugar Pra nós dois E aí, José? Só nós dois A música tá estourada Só nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Macho pra lá Macho, macho pra lá E a gente vai começando Esquentando tudo Barraca, Rio, Paramosquê E vai no caqueado Balançado, no giga Vai movimentando Meu parceiro Esse é Gabriel Saldi O bagulho vai doidão Sal, sal, sal E dá-lhe sal Gabriel Saldi tá na área E o rock tá meio grau Gabriel Saldi tá na área Toma Vai pra cima A S aqui A S aqui Claro filha Vem, 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 vai Bota o bagulho pra endoidar Aqui no Rio Pará Vira, 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 vai Tira É o aquecimento A resenha É uma verdadeira emoção Joga lá pra cima Joga lá pra cima Que o bagulho tá noidão Joga lá pra cima Que o bagulho vai virar Stories sorrindo Stories bebendo Stories cantando E dorme chorando Só dorme chorando Minha história Sorrindo Stories bebendo Stories cantando E dorme chorando É stories Muito show quarta-feira O story tá lá mil graus Ó meu batidão, no batidão, no batidão Bora que o bagulho tá doidão Pega, venha, pega essa cachorra Faz o caqueado, faz o caqueado Toma, 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 caqueado Bora pitbull, pega essa cachorra Bora pitbull, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o al sol, deixa o carro e pega Joga o al sol, deixa o carro e pega Pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pega, pega o al sol Não, 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 não Faz o bagulho, devagar, toma, toma Ela quis sentar pro chefe Dá a cultura lá na porta Eu, a Gabriel Sound Quero sentar pra zona porta Ela, ela, ela senta, senta, senta Ela, 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 é DJ Gabriel Sound O bagulho vai começar tremer tudo aqui no Rio Pará E tremer, tremer tudo, e vai tremendo Tremendo, tremer tudo, e vai tremendo, tremer tudo Um, dois, três, quatro Sinto saudades Do que a gente não Viver Que música, moleque! Eu só queria uma chance Pra te provar A Dailton Silva É o nome da emoção Que eu vou te fazer feliz Tem que ser só por uma noite O coração de tua parada, moleque! Realiza Os teus pensamentos Impus Fala pra mim, então! Por esse louco amor Não pago preço O que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades Do que a gente não Viver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Realiza Os teus pensamentos Impus Amor Por esse louco amor Não pago Não pago o preço O que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber Me separei porra Tô solteiro Tô solteiro Agora Tô solteiro Tô solteiro Agora De jeito Pai eu vou Sentar Você Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora Você quis ir embora Agora Agora Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal 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 Então Fogo no parque Então Fogo no parque Então Fogo no parque Então Fogo no parque O maguio tá fluindo Com batidão diferente O maguio tá fluindo China Toma de tapinha Vem camisa Vem camisa Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Talvez você já saiba Que ainda aguanto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento O orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem-vindo a saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar É assim o pará Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar E te impedindo pra voltar Banda AR15 Disparando sucesso